O senhor sabia que estava sendo torturado. Como eu tinha inocência, era tortura. Como eu tinha inocência, uma coisa que eu tinha muito orgulho, que eu nunca contei isso, mas, por exemplo, de vez em quando ia, um procurador entrava lá de sábado ou de semana para visitar, estava tudo bem, entrava três ou quatro procurador lá e perguntava tudo bem, falava, não está tudo bem, só vai estar bem quando eu fudei esse muro. A direita sempre finge, dissimula, grita a mente, desumaniza, assedia, explora e ainda traz essa narrativa hipócrita e cínica de jogar a culpa no outro, ao passo que, no relacionamento abusivo, a pessoa começa a se perguntar, caraca, sou eu mesmo o culpado disso? Vai se sentindo mal, vai se sentindo mal até chegar ao ponto de pedir desculpas pelo que o outro fez. E não demora muito que o Lula seja pressionado a ter que pedir desculpa por ter se expressado apenas e meramente sobre como sentia-se quando estava preso com relação àquele que foi o seu carrasco. Um homem incompetente e injusto que fraudou o processo de modo marcado para lhe colocar na cadeia e lhe tirar a liberdade e uma parte da sua vida em um tempo justamente onde a vida é mais curta quando você já está mais idoso, você já quer cada segundo contra. Então você foi liquidado no momento em que o país precisava de você. Este homem, o mesmo homem que vendeu o país em troco de um projeto de poder, tanto é que agora é senador, junto com o Doutor Daniel, que é deputado. Este homem, que para mim não passa de um bandido desqualificado e analfabeto. O Lula sentir dentro da cadeia que só teria paz quando ferrasse a vida desse cara. Agora, fazer essa inconfidência agora é motivo, é palavra de bascalão, é esdrúxulo, é falar como ele vai governar. Não, não é. Foi uma confissão de um tempo, inclusive, que já passou. Mas se você prestar bastante atenção, quem faz isso o tempo todo, há quatro anos, cotidianamente, é justamente o Bolsonaro. E olha só, nessa fala, vamos passar para fala por fala, destacando alguns pedaços aqui. Essa fala do Bolsonaro, ele diz aqui, o poder absoluto, a qualquer preço, sempre foi o objetivo da esquerda. Diz para mim quem foi o cara que tentou mudar ministro do STF, que tentou interromper a CPI da pandemia, de buscar a verdade. Aliás, voltando mais um pouco, que mentiu sobre a vacina, que mentiu sobre o coronavírus, e que colocou a vida de 600 mil pessoas depois, depois do seu mandato. Diz para mim quem foi o cara que tentou proteger seus filhos a todo custo, fazendo advocacia administrativa, colocando a Abin para investigar seus inimigos, inclusive jornalistas, inclusive tentando expulsar o Glenn Greenwald do país, o cara que voltou a máquina, inclusive contra o próprio Sérgio Moro, que agora lhe lambe o rabo. Se houve alguém que tentou colocar o poder acima de qualquer coisa, essa pessoa, mais do que qualquer um, mais do que a própria ditadura militar, foi Jair Bessias Bolsonaro. E não se esqueça de que para a reeleição ele quase quebrou o Estado, inclusive deu antes da reeleição, que a gente vai lembrando aos poucos. Doou a Anatel, doou refinarias a troco de banana, recebeu, supostamente recebeu propinas de 16 milhões por isso, e voltando para a eleição, fez a eleição mais cara de todos os tempos, para tentar se reeleger a todo custo, e não conseguiu. Mas, veja, o poder absoluto, a qualquer preço, sempre foi o objetivo da esquerda. É acusá-los do que você faz, estratégia disseminada para a extrema-direita, pelo Olavo de Carvalho. Tem gente que lembra que isso é de outro autor, mas ela entrou na extrema-direita, via Steve Bannon, via Olavo de Carvalho, no Brasil em específico. E provavelmente quem escreveu esse Twitter foi o Carluxo, e talvez tenha passado num curador primeiro, para ficar em ordem, compreensível. Porque o Carluxo, quando ele escreve, ninguém entende. Você passa a postagem para a postagem do Flávio Bolsonaro, e tem exatamente a mesma coisa. Ele chega a repetir a frase da esquerda no maior cinismo, quem mandou matar Marielle aqui. Aí ele troca Marielle por Moro, e eu lhe respondi, bom, claro que ironicamente, porque o Twitter não está mais permitindo você xingar ninguém. Pelo menos a minha conta não deixa que eu xingue eles, mas eles podem fazer o que querem. Que bom que ele não morreu, não é, Flavinho? Eu faço uma proposta, que tal a gente fazer essas perguntas? Que tal nós priorizarmos os crimes que realmente causaram mortes, né? Vamos começar pela Marielle Franco? Quer me contar aí quem foi que mandou a Marielle Franco, Flávio Bolsonaro? E aí várias pessoas responderam aqui em seguida, atormentando o Flavinho cínico. E veja, é cinismo. Flavinho cínico Bolsonaro. Por último, e eu ainda volto na questão do cinismo, está aqui mais uma mentira barra cinismo. Eles estão tentando... Ainda que o Lula tenha dito essa frase, que alguns julguem infeliz, eu não acho. Eu acho que foi no momento infeliz, mas não foi infeliz. que o Lula tenha dito que só vou ficar bem quando eu ferrar o Sérgio Moro. Ele disse isso, que era uma vontade de quando ele estava na cela. E a extrema-direita está dizendo que ele vai fazer isso com o governo dele, o que não é verdade. A única verdade para esse momento, simples e restrita e livre de partido, é que a Polícia Federal, sobre o comando de Flávio Dino, que responde hierarquicamente, diretamente, e como já deixou bem claro o Lula, nenhuma decisão é tomada fora da mesa dele, no governo dele, responde a Lula. Essa polícia que, portanto, responde a Lula, não vou falar de Lula para não cometer o mesmo erro do Bolsonaro, né, já... Essa polícia que responde a Lula, sobre o comando de Flávio Dino, salvou a vida de Sérgio Moro, com competência, com uma investigação que já deu proteção a Sérgio Moro, há mais de um mês atrás. A vida é inútil de Sérgio Moro, e sim, eu defendo qualquer vida, mesmo que essa vida seja de um mentiroso, incompetente, de voz estritamente irritante, um cara baixo, que passou para um concurso público de juiz, em último lugar e ninguém sabe como, que atuou a vida inteira pela sombra, conhecido pelos seus métodos de investigação, incompatíveis com a legislação, que até os procuradores do Ministério Público sabiam, mas o usavam, o usavam propositadamente, como ferramenta para atingir seus objetivos e perseguir seus inimigos. Um homem baixo, que trocou o cargo de juiz, por um salário mequetrefe, vindo aí, porque para um juiz, esse tipo de salário é mequetrefe, vindo de Álvares e Marçal, e depois se jogou na vida política, como quem dizia, esquecendo que já tinha dito que jamais faria isso, entrou no governo Bolsonaro, o governo que ele ajudou a eleger, esqueceu quando estava lá de todos os crimes de Bolsonaro, passou pano para o Flávio Bolsonaro, e para todas as reuniões da BIM, que aconteciam lá, para defender o Flávio Bolsonaro, no caso da Rachadinha, esse Sérgio Moro não viu qualquer tipo de crime, quando estava dentro do governo Bolsonaro, saiu de lá, acusando dos crimes, aí quando viu que não chegaria presidente via Bolsonaro, acusou o Bolsonaro de vários crimes, e depois o que que fez? Lambendo a bunda de Bolsonaro de novo, e aqui Bolsonaro lhe lambendo de novo o rabicó, e aqui não tem esse negócio de baixo calão não, porque eu falo com gente baixa, eu não gasto palavra boa, então, essa vida subamebal ainda precisa ser salva, porque traja o corpo de um ser humano, e enquanto utilizando a biologia de um ser humano para gastar o nosso oxigênio, eu defendo que a vida dele ainda seja protegida pela Polícia Federal, sob o comando de Lula, que fez muito bem, então agradeça, tem muito mais mérito em pedir agradecimento o Flávio Dino e o Lula pela vida do Moro, do que o Edir Macedo por ter rezado, né, pelo câncer, pela cura do câncer de Lula. E o Felipe Neto faz essa advertência aqui que eu acabei de fazer para você antes do discurso, de que não se deve dar crédito a essa narrativa da extrema-direita de que o Lula quer usar o Estado para atacar o Moro, porque isso não acontece. E antes que eu me esqueça, como não falta documentação para atacar esses canalhas, foi exatamente o Bolsonaro, foi exatamente o Bolsonaro que no seu primeiro dia de governo exoderou o fiscal do Ibama que tinha multado ele para o PESC em lugar irregular. Foi o Bolsonaro que desmantelou o Inmetro. Foi o Bolsonaro suspeito, ou pelo menos estranhamente envolvido, com o assassinato do cara que lhe roubou um revólver desde quando ele não era político, ele já era envolvido, já estava no meio de desfechos estranhos de vingança. Esse é o cara. Esse é o cara que quer acusar o Lula de fazer um governo com base em perseguição. E é isso. Essa é a realidade inquestionável. Pode espernear o quanto quiser. Agradeça se achar que tem de agradecer, não agradeça se achar que é obrigação do Estado. De toda forma, os fatos são esses. Eu nem dei minha opinião ainda. Só trouxe simples e intragáveis fatos para a extrema-direita. Se inscreva no canal se você quer continuar prosperando essas informações na internet. Deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário, a gente volta. Volta porque eu sou a mosca que posou na sopa do bolsonarismo. Um abraço, até mais. Fui.